Diferente dos iguais E gordias Ai meu compaça, já estou comendo gestão Aquelas coisas lá, mas tu disse que a gestão é tudo Que país é esse onde todo mundo é corno Se tu não descobriu, vai procurar de novo Dentro da favela, só rouro os comentários Menina, ela antes não tava com outro macho Ai meu compaça, tô comendo tua gestão Bate uma foto do teu amigo corno Aproveita e marca o brega bregoso Bate uma foto da amiga carreira Ai que sacadeza Bate uma foto do teu amigo corno Do teu amigo corno, do teu amigo corno Bate uma foto do teu amigo corno Aproveita e marca o brega bregoso Tu foi corno e se fudeu Tu não me deu valor e eu fiquei com amigo seu Ai Diogo um beat Ai Diogo um beat Tu foi corno e se fudeu Aproveita e marca o brega bregoso Bate uma foto da amiga carreira Bate uma foto do teu amigo corno Bate uma foto do teu amigo corno Aproveita e marca o brega bregoso Tu foi corno e se fudeu Tu não me deu valor e eu fiquei com amigo seu Pai que sacadeza Caralho, eu sento HAHA!